VALTER ESTÁ NOS BOXES Ok, cuidado nas ultrapassagens. Essa daí foi arriscada demais. A gente podia ter recebido uma punição. A parte inferior da carroceria sofreu alguns danos. Fique de olho nisso. Boa, você conseguiu. Muito bem. Uma corrida excelente da equipe. Uma pilotagem magnífica para garantir a vitória aqui no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realmente um esporte de equipe. Então, depois de uma corrida magnífica, nós podemos ver os pilotos se dirigindo para o pódio. Novamente são as flechas prateadas que tomam o topo. Uma vitória merecida da Mercedes. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Fernando Alonso. Onde quer que ele esteja, não importa com quem. Ele é brilhante, não é? Ele sempre entrega o desempenho esperado, assim como o fez hoje. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana. Bom, Anthony! Bom, Anthony, termina mais um fim de semana. Obrigado.